Gente, Bruna puxou o dia do rosa, todo mundo foi na dela, caiu de rosa aqui, Bruna é de rosa, olha, todo mundo de rosa, olha, geral, bolinho do rosa Vocês acham que é só de cachaça que vim para o Mila? Vamos tomar um chá agora, de Camila, e agora Giovanni? Esquenta a água, meu filho, meus queridos, esquenta a água, pega o chá E agora, Giovanni? Pega a xícara também, meus queridos Boa tarde, Maldivas, chegamos, chegamos Ai, gente, vocês não sabem o prazer que é estar de volta nesse lugar Sério, é inacreditável que eu voltei pra cá Aqui é muito lindo, puta merda, eu nunca vou me acostumar com esse lugar, gente, sério, nunca E é isso, vamos começar o perfil de Maldivas pra vocês Onde a Bruna tá, amor? Deixa eu tirar a foto dela aí Olha, fica assim, caramba, tá top Vai, tiro no mundo Isso, assim Galera Jesus, de dez cinzas Aqui, o que elas têm, amor? O que elas têm? Tá vendo o teu celular Meia-noite e trinta e seis Perdemos o jantar Meu Deus do céu Cara, esse fuso horário vai me deixar doida São oito horas de diferença pro Brasil Mas é sobre, né? E aí E aí E aí